Aqui vem o Boom Shakalaka! Na NBA, é a diferença no placar enquanto o jogador está em quadra. Exemplo, dos 48 minutos do jogo, Jokic jogou 36. Nesses 36 minutos que ele esteve em quadra, o Denver Nuggets venceu por 90 a 70. O plus-minus dele é a diferença mais 20. Pouco importa como foram os outros minutos em que ele não jogou. Os Nuggets podem ter perdido o jogo por 130 a 100. Não importa. Enquanto ele esteve em quadra, o time venceu por 20 pontos. Plus-minus, mais 20. A magia do plus-minus é que os números por si só não dizem muita coisa. Os números de cada time têm uma interpretação diferente. Fiquem livres para interpretarem cada time como quiserem. Aí vão os melhores e os piores em plus-minus de cada time na temporada 2020-2021. Vamos lá então em ordem alfabética, como sempre. A Atlanta Hawks. Trey Young é o melhor com mais 267. O Onyeka Okongo. O estreante é o pior com menos 89. Ele jogou 50 jogos com uma média de 12 minutos por jogo. No ano passado, o líder foi o Charlie Brown Jr. Boston Celtics. Líder Jason Tatum, mais 161. O pior, Romeo Langford. Menos 67 nos 18 jogos de temporada regular. Ele jogou também como titular alguns jogos nos playoffs. No ano passado, o líder também foi o Jason Tatum. Brooklyn Nets. Líder pelo segundo ano seguido. Joe Harris é o líder com mais 350. Ajuda o fato de ele ter jogado 11 jogos a mais que o Kyrie Irving. 30 jogos a mais que o Harden. E 33 jogos a mais que o Kevin Durant. É uma estatística cumulativa, obviamente. E o pior, DeAndre Jordan. Menos 42. Ele nem está jogando nos playoffs. Charlotte Hornets. O melhor, Devontae Graham, mais 98. Enquanto ele esteve em quadra. O pior, Bismarck Biombo, com incríveis menos 276. Na temporada passada, o líder foi o Michael Kidd Gilchrist. Chicago Bulls. Ele que vem de uma ótima temporada. O líder é Therius Young, com mais 146. E vejam a diferença para o pior, que é o estraiante, quarta escolha no draft, Patrick Williams, com menos 292. No ano passado, o líder foi o Shaquille Harrison. Cleveland Cavaliers. Dante Exum jogou apenas 6 partidas e teve um plus-minus de mais 6. Ele é o líder do time na temporada. O pior é o estraiante Isaac Okoro, com menos 407. Na temporada passada, o líder foi o Ante Jijic. Dallas Mavericks. O líder é o Dorian Finney-Smith. Na melhor temporada de sua carreira até agora, mais 199. O pior é Nate Hinton, que em 21 partidas, teve plus-minus de menos 54. Na temporada passada, Tim Hardaway Jr. foi o líder. Denver Nuggets, líder o MVP, Nikola Jokic. Mais 384, um pouquinho à frente do Michael Porter Jr., que teve mais 350. O pior, Vlad Kochanchar, com menos 104 na temporada passada. Jokic também foi o líder. O Detroit Pistons teve apenas um jogador com plus-minus positivo, Corey Joseph, mais 4. O pior foi o rookie, o estraiante, Sadiq Bey, com menos 213. Em 2020, o líder foi, hoje no Houston Rockets, Christian Wood. Golden State Warriors. Nenhuma surpresa, o líder é Stephen Curry, com mais 242. Porém, o Draymond Green ficou com mais 241. Curry, apenas 1 na frente. O pior, Kelly Ubre Jr., de uma temporada bem decepcionante. Menos 189. Ano passado, o líder foi o Michael Mulder. Houston Rockets teve um jogador positivo. Até o Houston Rockets teve. Kyrie Thomas, jogou apenas 5 partidas e teve plus-minus de mais 14. O pior, KJ Martin, menos 283. Ano passado, obviamente, James Harden foi o líder. Indiana Pacers. O líder foi o Kylan Martin, com mais 94. E o pior, para a surpresa de todos nós, foi Domanta Sabones, menos 91. Duas vezes um All-Star. Triple-doubles absurdos. Tá aí um bom número para se fazer uma análise no futuro, né? E não é característica de jogo, porque no ano passado, o líder foi o Domanta Sabones. Los Angeles Clippers, líder pelo segundo ano seguido. Kawhi Leonard, mais 447. O pior foi o Amir Kofi, com menos 26 em 44 jogos disputados. Los Angeles Lakers, também pelo segundo ano seguido. LeBron James, é o líder mais 287. Damian Jones, que assinou dois contratos de 10 dias com os Lakers nessa temporada, foi o pior, com menos 9. Memphis Grizzlies, líder Dylan Brooks, cada vez melhor, mais 153. O pior foi o Tyus Jones, com menos 85. Em 2020, o líder foi o Dan Anthony Melton. Miami Heat, líder Jimmy Butler, mais 196. E o pior foi o Precious Achua, com menos 116. Na temporada passada, Duncan Robinson foi o líder. Milwaukee Bucks, também líder que nem na temporada passada. Giannis Antetokounmpo, mais 409. O pior, Torrey Craig, com menos 57. Já foi mandado embora, tá no Phoenix Suns. Minnesota Timberwolves, o único jogador com plus-minus positivo, foi o Carl Anthony Towns, por pouquinho, mais 11. O pior foi o seu substituto, em grande parte da temporada, Naz Reed, com menos 292. Em 2020, o líder foi o Jake Lehmann. New Orleans Pelicans, líder Zion Williamson, mais 89. E o pior foi o James Johnson, menos 84, desde que chegou na troca com o Dallas Mavericks. Chegou apenas 22 partidas. Ano passado, Derrick Favors. New York Knicks, Derrick Rose é o líder com mais 204. E o pior é o Alfred Payton, com menos 97. Ironicamente, Payton é o titular que o Derrick Rose substituía ao longo das partidas. Ano passado, Ignace Brazdeskis. O Casey, Darius Miller foi o líder com mais 37. Mike Muscala foi o único outro positivo, com mais 17. O pior, Theo Maledon, menos 621, nos 65 jogos que ele disputou como estreante. Em 2020, Chris Paul. Orlando Magic, Oro Porter é o único positivo, mais 11, nos 3 jogos disputados apenas. O pior, Dwayne Bacon, com menos 445. Ano passado, DJ Augustin. Philadelphia 76ers, Joel Embiid, pelo segundo ano seguido. Esse ano, com mais 405. Seu substituto, Dwight Howard, foi o pior, com menos 66. Phoenix Suns, líder por pouco. Mikael Bridges, 337. Devin Booker ficou com 331, apenas 6 atrás. O pior, Torrey Craig, com menos 39, assim como no Milwaukee Bucks. Bom, então, sendo o pior no Plus Minus, no Phoenix Suns e também no Milwaukee Bucks na mesma temporada, e tendo sido o pior do Denver Nuggets na temporada passada, Torrey Craig conseguiu a proeza de ser o pior em três times, no intervalo de duas temporadas. Detalhe, sempre em times bons, que estão disputando liderança de conferência, com muitos minutos na rotação. Inclusive, ele está nas semifinais de conferência, nesse momento, com o Phoenix Suns. Com minutos na rotação, vai entender, né? Concluindo, na temporada passada, o líder do Phoenix Suns foi o Ricky Rubio. Portland Trailblazers, líder, CJ McCollum, 207. O Covington ficou com 203, e o Lillard com 198. O pior, Rodney Hoot, com menos 92. Na temporada passada, surpreendentemente, o líder foi o Hassan Whiteside. Sacramento Kings, em 18 jogos, Daquan Jeffries teve Plus Minus de mais 24. Ele é o líder. O pior é o Corey Joseph, com menos 198. O curioso é que ele liderou no Detroit Pistols. Ele teve uma liderança e uma lanterna. Na temporada passada, Jabari Parker. San Antonio Spurs, líder, Rudy Gay. 130, mais 130. O pior é o Lonnie Walker, com menos 209. Na temporada passada, o líder foi o veterano Patty Mills. Toronto Raptors, o melhor, Fred Van Vliet, mais 139. O pior, Stanley Johnson, menos 161. Em 2020, Pascal Siakam foi o líder. Utah Jazz, melhor campanha da liga. O melhor, Plus Minus, Rudy Gobert, mais 728. O pior, Juan Morgan, menos 107. Ano passado, também foi o Rudy Gobert. Por fim, Washington Wizards, Davies Bertans foi o líder com mais 111. Apesar de não ter tido uma temporada espetacular. O pior, Garrison Matthews, menos 135. Em 2020, o líder foi o Chris Chiozza. Tá aí, então, o melhor e o pior no Plus Minus de cada time ao longo da temporada 2020 e 2021. No vídeo deste ano, diferentemente do ano passado, eu tenho um bônus. É um bônus. Eu fiz o Top 10 da liga inteira em Plus Minus. E também o Bottom 10, né? O Bottom 10. Os 10 piores da liga inteira. Vão aparecer alguns jogadores inéditos aí que não lideraram ou nem foram os piores dos seus times. Lá vai. Então, aí na tela, o Top 10, o líder foi o Rudy Gobert, com mais 728. O segundo foi seu companheiro, Mike Conley, 548. O terceiro, também seu companheiro, Royce O'Neal, 471. O quarto, também seu companheiro, Joey Ingles, 454. Aí vem a dupla dos Clippers, Kawhi Leonard e Paul George. Mais um titular do Utah Jazz, Bojan Bogdanovic, 419. E as últimas três vagas no Top 10 para o, então, B-MVP, Yanis Anteiro Kumpo. O atual vice-MVP, Joel Embiid. E o atual MVP, recém-anunciado, Nikola Jokic. E agora, os 10 piores na liga nessa temporada. Theo Maledon, de OKC, menos 621. Foi o pior disparado no Plus Minus nessa temporada. Depois, vem seu companheiro, Darius Baisley. Dwayne Bacon, do Orlando Magic. Aí, mais um de OKC, Isaiah Roby. Isaac Okoro, do Cleveland Cavaliers. O quarto jogador de OKC, Alexey Pokuszewski, menos 393. Mais um dos Cavs, Colin Saxton. O quinto jogador de OKC, Moses Brown, com menos 363. Aí, Nikola Vucevic, com menos 341. Curioso, eu não esperava ele aqui, não só por ele ser um All-Star, mas por ter jogado em dois times na mesma temporada, e nenhum deles é o Houston Rockets ou OKC. Curioso mesmo, vale uma análise mais profunda. E o décimo, é o terceiro jogador do Cleveland Cavaliers nesse top 10, Chary Osman, com menos 323. Valeu, então. Muito obrigado a quem assistiu a mais este vídeo aqui no Bunchakalaka. Quem não é inscrito no canal, somos quase 82 mil inscritos. Se inscreva, dá like no vídeo também, pro YouTube entender que esse vídeo é legal e mostrar pra cada vez mais pessoas. Nos vemos, então, no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Dica!